seja bem vindo ao canal do zpj informática e hoje eu te ensino como jogar a atualização da firmware no telsec clicar aqui atualização de firmware de firmware a vai baixar esse arquivo aqui ponto date eu vou mostrar pra vocês o site vou deixar o link na descrição atualização de firmware clicou fez o download esse é o nome do arquivo a atualização de firmware clicou vai mostrar que o porto contato vou mostrar na pasta para você a extensão dele e o nome da extensão a.dat é o ts129 e vou escolher arquivo jogo aqui atualização ts129 update abrir e atualizar atualizar o meu que eu já atualizei e testei deu certo então esse é o procedimento de atualização a versão que está agora tá vendo para você que tem um tel sec aqui de travando ou simplesmente limpando as configurações sozinho tá aí uma solução para você olha como que ele ficou por dentro já configuradinho pronto tudo atualizado tá funcionando beleza e esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje agradeço por ver esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima beleza valeu E aí 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 E aí